Fala ai Pokémons do Youtube, eu sou Lávio e nesse vídeo vamos gravar parte 2 de Mega Man 6 A repercussão foi boa, então vamos fazer a parte 2 Depois da fase do Wind Man, é bom ir para a fase do Flame Man Deixa eu ver, vai ser no Campo de Olho Mestre da F... Ai É... Pessoal, né? Minhas aulas vão voltar, então vai voltar para a normalzinha, né? Na verdade não, vai ser a mesma programação Mas talvez vai sair de manhã, eu acho Porque de tarde não vai dar mais de voltar vivo, porque eu fico de tarde Só isso, mas no final você vai começar o dia 13, então não tem tempo antes disso Ó, quando esses bichos me tacar fogo, né? Não toque nesse... Porque se não, você morre instantaneamente Carreguem a bolsa aí, cerca de 20 Ah, eu controlei o disco, né? Espera um pouquinho, pessoal Já arrumei Então, acabou saindo Ai Ai, velho Tá Sério, não é o meu vídeo de峰 e o meu, tá? Tá Agora eu cheio aqui, a gente vai deixar esse bichinho, meu último vídeo Não dá, mas esse aqui não Eu só tenho essa fase, olha Se não me engano, era só essa Se você for por baixo, você vai pegar aquele tanque de energia. Ai, esses bichos estão enchendo muito o saco, vou utilizar o meu nome de tempo que ele acabou de pegar. Tá, ai você me equipou a Wine Store. Acho que você não precisa de vida toda completamente cheia. Vou parar, deixa eu botar ele. É, daí eu tomo ele pessoal. Ele é muito fácil, dá de saber rapidinho o que ele vai fazer. E a gente pega a Fire Blast e o Rush Power Adapter. Que é o Rush Power Adapter do Mega Man. Só que ele vai virar uma armadura que lança soco. Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like e... E aí... E aí... E aí...